Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, eu vou falar aqui se vale a pena você sumonar ou não aí na collab do Overlord. Então bora aqui pro vídeo, deixa o like, se inscreve e vamos começar aqui. Bem, vamos analisar, primeiro de tudo, o banner. O banner, cara, assim, é ruim. Não tenho o que falar, é ruim, velho. Tipo, tem Cecina Box, tem Cecina Box, tem um dos melhores personagens do jogo. O Sariel hoje em dia é mais Cecina Box, mas ainda assim ele é legal, associação, vai. Cecina Box, Arthur, nossa, ele não é um personagem... ele é legal, só que cara, ele é muito antigo, muito antigo. Mesma coisa do Nanashi. Cecina Box, legalzinha, a escola é muito, muito antiga. E é de graça. Tipo, não é um banner bom, tá ligado? Mas, é... Ah, vai, não dá pra dizer que é um banner ruim também. Bom, é um banner ok. É um banner ok, vai. É um banner ok, assim, pela pool normal. Mas, tipo, não tem nada muito, nossa senhora, que pool incrível. Quantos personagens maravilhosos, sabe? Tipo, nossa, tem um monte de banner aí que é bem melhor do que esse. Então, a maioria dos personagens daqui não são tão relevantes. Tipo, são personagens comuns, antigos, fáceis de se adquirir, como Arthur, Nanashi, etc. E tem outros personagens que é Cecina Box, tipo a Camila, o Ludociel, etc. Os personagens da collab, tem aqui o... a baratona. É de graça, então, meio que tanto faz as dupes dele, não importa muito. Aliás, ele é meta no Guild Boss, tá? O pessoal já tá utilizando ele aqui, então sim, ele não é completamente inútil, só pra deixar bem claro. Eu, inclusive, utilizei aqui no meu Guild Boss, utilizei nesse time aqui. Mas ele já tá aqui nos tops, ó. Ó, aqui. Então, ele realmente é um bom personagem, ele serve pro Guild Boss já, alguma coisa, né? Ó, aqui, tá todo mundo usando o Coquitos, velho, tá todo mundo usando ele. Por causa que ele dá mais HP, consequentemente mais CC e mais pontos. Então, o Coquitos é legal. A Vampira. Cara, ela é legal, mas eu sinto que ela vai envelhecer. Sinto eu que ela vai envelhecer, que ela não vai ser tão boa assim no futuro, sabe? Acho que ela vai envelhecer relativamente rápido. Acho que passando o final de ano, ela já não vai estar mais aí no PVP. Na real, acho que só passando essa collab, ela já não vai aparecer mais no PVP. O Ainz já tá velho. O Ainz, sinceramente, já tá velho. Eu dificilmente vejo ele assim, jogando. E ele não é uma ameaça, cara. Ele realmente foi bem maltratado aqui nessa collab, na minha opinião. Ele não é tão bom assim. Realmente não é tão bom assim. E ele vai envelhecer muito rápido. Ele meio que já tá velho, né? Já tá velho, isso pra pra pensar. Já a Albedo, eu acredito que ela sim... Ela é a principal da collab. E eu acredito que ela vai ter um envelhecimento nível equidna, assim. Sabe que ela vai durar, ela vai continuar sendo útil, mesmo passando aí o final de ano. Que, pra quem não sabe, no final de ano a gente vai ter dois festivais. E, normalmente, são dois festivais absurdamente fortes, com um Power Creep enorme. Só pegar os anos retrasados. Vamos pegar o ano passado. O Melhor das Traidor e... Não, o Melhor das Purgatório e Scanner Ultimate. Mega fortes. Eles mudaram muito o sistema aí do jogo de Power Creep. Então, eu acredito, assim, que a... Qual o nome dela? A Albedo vai conseguir sobreviver o final de ano, tá? Mesmo se ela não sobreviver o meta do PVP de final de ano, ainda assim, ela deve ser útil em outras atividades. Como, por exemplo, o Pássaro. Cara, ela no Pássaro é monstruosa. Até diria que talvez seja a melhor personagem pro Pássaro. Já pras outras bestas, eu já acho que o pessoal tá superestimando ela demais, tá? Não diria que ela é super incrível no servo, até por causa que tem um bug ali no servo que fica travado. E também tem aquele sistema de toca de cores que meio que caga ela, por causa do counter em si. E nos lobos ela é legal, assim. É legal, tipo... Desempenha legal, só que o problema é que os lobos têm muitas formas de counterar a postura. Tem o lobo... O Hatch que tira a postura. Tem também ali os debuffs aleatórios que caem nela e consequentemente cancela a postura. Então, ela é incrível no Pássaro. No Pássaro, realmente, ela é um diferencial. Já no servo e nos lobos, ela tem 300 personagens que fazem basicamente a mesma coisa que ela, saca? E no Nidhogg, ela é bacana. Só que também não muda muita coisa, sabe? Você consegue fazer contra os personagens tendo a Elizabeth L.R. e a Freya, saca? Mas, enfim. Só falando isso que o pessoal tá elevando demais a bola dela nas bestas. Mas, sim, ela é boa, sim, nas bestas. Ela é, sim, muito boa nas bestas, tá? Isso que eu quero dizer. Então, ainda assim, mesmo se ela envelhecer muito mal no PVP, por conta desse final de ano, eu acredito que ela vai ser útil em outros locais. Como eu falei ali, nas bestas. No próprio Hero Arena, eu acho que no Hero Arena ela deve se sair muito bem. Principalmente contra a gente. Imagina enfrentar a Albedo no Hero Arena. Que maravilha. Ai, ai, eu mal posso esperar. Então, é meio que isso. Eu acho que essa collab é interessante você ir, pelo menos, atrás da Albedo. Pelo menos atrás da Albedo, tá ligado? Pegou a Albedo, parou. Eu acho que realmente vale a pena ir atrás dela. Pelo menos pra ter a personagem aí, que é uma personagem bem única, bem boa. Bem, no global ainda tá ativo a Merlin e a Hel, né? A Merlin, pelo amor de Deus, esquipa, né? Eu falei pra esperar até o último dia. E, bem, a collab é infinitamente melhor que a Merlin, tá? Então, cara, esquipa a Merlin. Esquipa a Merlin. Ali, já no começo, já não tava achando ela muito boa. E daí, agora que a collab pegou totalmente o destaque dela. E sobre a Hel, cara. A Hel, sim, é boa. É um banner muito bom pra iniciantes. Só que falta, tipo, literalmente um dia pra ele acabar. Então, se você iniciou agora o jogo... Tipo, por exemplo, eu iniciei agora o jogo, Godelly. Cara, sumou no máximo que dá aqui na Hel, por causa que ainda, assim, existe a possibilidade de você pegar personagens muito bons aí pra sua conta, tá? Mas, se você for veterano... Cara, já era pra ter finalizado o banner da Hel, né? Tipo... Eu acho que vale muito mais a pena ir na collab. Principalmente por conta que a collab dificilmente volta, né? Já a Hel, em teoria, volta agora em dezembro. Então, é meio que isso, tá? Eu acho que tem prioridade pra collab, principalmente pra Albedo, que é uma personagem bem única e que vai demorar bastante aí pra voltar. Diferente aí da Hel, que... Cara, eu acho que no mais tardar, no mais tardar, ela volta em fevereiro do próximo ano, tá? No mais tardar. Pelo menos eu espero. E nas melhores das expectativas, ela deve voltar ali em dezembro, ok? Já a Albedo, cara, a Albedo no mínimo uns dois anos pra voltar. No mínimo uns dois anos pra ela voltar. Então, cara, eu iria atrás da Albedo. Principalmente levando em consideração que ela serve além do PVP, né? Ela é bem boa ali no pássaro e nas outras coisas também é legal. Agora, vamos falar um pouco sobre veteranos que estão em situações críticas. Godelly, eu estou... Não consigo fazer o pássaro. Tenho 300 milhões de CC na box e até hoje eu não consigo fazer o pássaro. Não consigo fazer o Nidhogg, não consigo fazer o Servo, não consigo fazer os Lobos. Enfim, se você é esse tipo de pessoa, você é veterano, tem bastante CC na box, ainda tem dificuldade nas bestas, tem dificuldade no PVP e tudo mais. Cara, esquiva a collab e guarda todos os seus diamantes para o festival de novembro e dezembro. Se você é essa pessoa que tem muita, 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 muita dificuldade no jogo, mesmo tendo uma conta bem upada, recomendo que você guarde todos os seus diamantes para o festival de novembro e para o de dezembro. Sobre a segunda rotação, espera chegar, porque vai dar pra decidir muito bem entre novembro e dezembro qual rotação você vai fazer. Inclusive, vai dar pra você ver o banner festival de dezembro com o festival de novembro ativo no global, né? É, eu acho que sim. Então, cara, essa é a calda definitiva, tá? Sobre a segunda rotação do banner de novembro e dezembro. Espere aí, faça a primeira rotação em novembro, guarde seus diamantes, espera ver o banner de dezembro, vê se o banner de dezembro é melhor ou não. Se ele for melhor, você faz a segunda rotação daí no banner de dezembro e não no de novembro. Então, essa é a minha calda aí pra você que tá tendo muita dificuldade no jogo. Esquiva a collab e guarda todos os seus diamantes pra novembro e dezembro, que vai agregar muito mais pra sua conta do que só uma personagem aqui, que é o Albedo. Au. Mas isso que eu tô falando aqui é só pro caso de você estar desesperado. Tipo, nossa, eu tô muito tempo jogando e ainda tenho muita dificuldade no jogo, Gordelli. Então, essa é a minha dica. Guarda pro festival de novembro e dezembro, que vai ser muito mais agregativo pra sua conta do que somente uma Albedo. Então, essa é a minha dica aí pra quem tá desesperado em relação ao jogo. Pra você aí que já tá um pouco mais consolidado, eu acho que sim, vale a pena ir atrás da Albedo. Eu acho que ela vai ser uma daquelas personagens que vai envelhecer bem na collab, como foi o caso da Echidna e etc. E é meio que isso. O Ainz eu acho que é bem passável. Ela vai envelhecer bem. Eu acho que ela não vai envelhecer bem. Eu acho que ela morre aí nesse final de ano. Principalmente com o novo Power Creepy. E o Kokitus é de graça, então dane-se, saca? Então, é meio que isso, cara. Eu acho que é meio que isso mesmo. Lembrando, primeiro de tudo, utilize seus tickets, pelo amor de Deus. Já vi muita... Eu vi recentemente uma pessoa sumonando na nova Merlin, né? E ele gastou 30 diamantes e pegou a Merlin de primeira. Sendo que ele poderia ter economizado os 30 diamantes e gastado os tickets que eles deram pra ela, né? Então, cara, use primeiro os tickets. Vai ser no total 30 tickets. Então, é meio que 90 diamantes de graça nesse banner aqui. E só sumonem, só sumonem se você tiver a garantia de ter os 600 diamantes. Porque, digamos que você flop tudo, pelo menos você vai ter a garantia de pegar a Albedo nos 600 diamantes. É o que eu sempre falo. Só sumonem se você tiver certeza que você vai ter os diamantes suficientes pra fechar o garantido. Só sumonem em todos os banners desse jogo se você tiver a garantia que você vai fechar o garantido final dele, tá? Muitas pessoas acabam quitando porque param no 540, 510, enfim, tá ligado? Porque elas não conseguiram pegar o garantido. Então, só sumonem se você tiver certeza que vai fechar o garantido pra não ter a certeza de se frustrar. Então, use primeiro os tickets. Só sumonem no último dia, de preferência. É sempre melhor, né? Inclusive, o banner do Global, ele vai sair quando? O banner do Global, ele vai sair... Ele vai chegar dia 31 e sair dia 14, né? É, ele vai sair dia 14. Dia 14, infelizmente, não vai dar pra ver o festival. A menos que o 710 Leaks, ele vaze com antecedência. Mas dia 14 não vai dar pra ver o festival. Mas, de qualquer maneira, eu ainda assim recomendo vocês guardarem até o último dia. Principalmente se vocês estiverem decisos. Ah, ainda não sei se vou sumonar na colab ou não. Então, essa é a minha dica de ouro. Use primeiro os tickets. Só sumonem se você tiver a garantia de fechar os 600 diamantes, que é o garantido final. Ou os 900, se for um festival. E, de preferência, sempre guarde até o último dia, caso você puder, né? Porque daí você tem certeza do que vai vir, né? Do que vai vir, né? Do que vai vir, né? No próximo banner. Vai que vem algo muito bom. Ou vai que vaza. Vai que o 710 Leaks vaza, né? Na real, agora que eu vi aqui, vai ser dia 16 que vai sair o banner aqui no Japão. Então, no global vai ser, consequentemente, na próxima terça do dia 16. E dia 16 vai ser dia 21. Então, o banner no global vai sair dia 21. Que é, basicamente, a semana do festival no JP. É, então, cara, ó. Se puder, se você tiver em dúvida, principalmente, espera até o último dia. Porque é bem provável que a gente tenha, assim, o vazamento do próximo festival. E vai que é, sei lá, um outro desconhecido. Vai que é o mator da vida, sabe? Então, é meio que isso, cara. É meio que isso. Seguem umas dicas que eu passei aqui no vídeo que vocês vão se dar bem, ok? E, sim, eu acho que vale a pena sumonar. Principalmente atrás da Albedo. Mas siga aí as minhas dicas e os requisitos que eu falei. Se você estiver desesperado, talvez seja melhor esquipar essa collab. E economizar pra banners que vão ter mais personagens. Que vão agregar mais na sua conta do que somente a Albedo aqui, tá? Então, no geral é isso. Boa sorte a todos. Se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço demais. E diga aí se você vai sumonar ou não. Valeu, fui. Tchau, tchau.